Eu acho que o aposentado precisa ter um pouquinho de sensibilidade. Eu sei que a grande maioria tem, mas daqui a pouco dentro de um universo de pessoas que são contatadas acabam caindo em alguma sacanagem, algumas coisas. Uma das coisas que eu tenho bastante recebido depois de aposentado são ligações dos bancos, ligações 011, 021, 045, 047, oferecendo aqueles empréstimos compulsórios, aqueles empréstimos vinculados, enfim, essas questões todas. Claro que tudo é importante, que a pouco é necessário, mas esse atrativo faz com que a gente comprometa nossos rendimentos. Então tem que ter um pouco de cuidado. Então hoje o aposentado passa a ser uma pessoa bastante visada porque ele tem certeza de receber esses recursos, porque eles são descontados na fonte e isso faz com que a gente tenha esse gasto e depois quando acontece não dá para sobreviver no resto. A partir do momento que a gente faz esses empréstimos compulsórios, compra de cartões e outras tantas coisas que é oferecida através desses telefonemas que a gente recebe de tantos lugares aí. Não só, mas há também ligações aqui da região também que acabam oferecendo esses, entre aspas, benefícios que na verdade nada mais é do que um comprometimento da renda. Então são uma série de questões que a gente vai ver aí, que a gente pode contribuir, curar e que a gente possa melhorar.